Nildo, o que é isso? Aaaaaah! Meu Deus, o que é isso? Misericórdia! Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, eu estava aqui com as minhas crianças e resolvi mostrar um pouquinho pra vocês. Aqui a gente está com um gostinho de final de semana, né? Quinta-feira já. E aí a gente está aqui aproveitando. O Gabrielzinho foi pra escola, primeiro dia de aula hoje. Fala aqui, pessoal, se tu gostou do teu primeiro dia de aula. Gostou? Gostei muito. Olha, o Igor fez que não, mas o Gabriel disse que sim. Tu gostou ou não gostou, Fih? Gostei muito. Tu lembra o nome da tua professora, lembra? Sim. Mudou a professora, não sei se o Gabrielzinho lembra. Como é o nome da professora? Tia... Fabiana! Aê, Fabiana! E aí, sou minha professora e seu, Igor? O nome direito, né? É tanto esse o meu que eu sei daqui, daqui. O nome direito, né? É o que, Gabrielzinho? E agora, gente, eu preferi registrar esse momento porque, assim, ó... O Igor e o Gabriel, eles têm uma diferença muito grande de idade, né? O Igor fez 13 anos. Já tem 13 anos e o Gabrielzinho tem 5. Então, quando eles estão brincando, assim, muito de boa, aí eu vou registrar, tá? Mostrar pra vocês porque eles brigam de vez em quando, né? Coisa de irmã. Gente, eu já vou fazer 6 anos. Isso! Em abril, o Gabrielzinho vai fazer 6 aninhos. Êêêê! Eu vou até o pai pra mostrar ele. O que é isso, meu Deus do céu? Misericórdia. O que é isso? O menino ia te mostrar agora o que eu tô fazendo. Nildo, o que é isso? Ah! Meu Deus, o que é isso? Misericórdia. Misericórdia. O que é isso? Mamãe, mamãe, o que é? O que é? Misericórdia. Não, Gabrielzinho, pega água, pega água, água pro teu pai. O misericórdia. Eu acho que ele morreu. Vira essa boca pra lá. Meu Deus, gente, o seu chão tá todo sujo. Não, pessoal, eu não posso filmar mais isso não. Eu tenho que arrasar meu marido, misericórdia. Vou deixar essa câmera aqui. Mamãe, mamãe, eu tô comendo, eu vou me dar isso. Eu tô preocupada demais. Mamãe, pega o pano, pega o pano. Água, água. Ai, mãe, eu tava com o prédio, pega o pano. Água. Água, água. Eu tô comendo. Tô comendo, mãe. Eu não sei se eu faço, se eu fico rindo, se eu choro. Nildo. 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 Meu Deus, o que que tá acontecendo? Gente. Gente, ele tá passando uma perda. Nildo. Nildo tem graça? Não, Nildo. Não, Nildo. Nildo, liga pro teu tio, liga. Liga pro teu tio. Mãe. Sai daqui, sai. Mãe. Mãe. Nildo. Não, pessoal. Não dá pra mostrar isso, não. Não dá, não. Vou deixar essa câmera aqui. Não dá, não. Nildo. Nildo. O que que tá acontecendo? Gente, por céu. Me dá o celular. Liga pro teu tio. Mãe. Mãe. Não vai calar. Eu tô com coisa da cunha. 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 E com me dá esse celular pra me ligar pro teu tio. Eu não posso nem com teu pé. É muito pesado. Sujou a cunha. Mãe. Mãe. Ai, ninguém atende. Ai, tem que... Tá me dando mal. Está uma coisa com Nildo. Calma. O que que tá acontecendo, Nildo? Nildo? Tá dando certo. Hã? Tá dando peito? Ih, não tô com a mão atenta. Eu te não atendi. Ninguém atende. Eu tô ligando. Meu Deus do céu, pessoal. O que? O que? Tu tá rindo não, né, Nildo? Tu? Ai, meu Deus. Ai. E vai vomitar. Sou eu, Nildo. Meu Deus do céu. Eu tô rindo. Eu vou zoando. Ó, meu Deus do céu. Eu vou zoando de verdade. Meu Deus. Eu tô vazando mal. Agora eu tô em socorro. Nildo. Bora que eu vou pegar a chave do carro. Não é bom ser. Não só pode dirigir não, Igor. Mas, Nildo. Igor, só quem pode dirigir é que tem mais de 18 anos. Mas, Ricardo, te necessidade. Eu tô passando mal também, gente. Eu cheiro só. Eu não posso passar no meu mal. Gente do céu. Eu posso passar no meu mal. Eu tô falando mal. Eu tô fazendo maravilhoso. Meu Deus. Eu não sei. Sai daí, Gabriel. Eu faço a minha vida. Amém. A água. Vou ligar para mim, irmão. Você joga água. Ninguém atende. Ninguém atende. O pessoal, tô desesperada. Mãe. eu não acredito eu não tô lembrado disso eu ia fazer o rotina da tarde mãe mostra ali como é que está a situação na sala pelo amor de deus eu estou passando mal já lhe vomitei também eu não vou entrar nada que inventou a besteira foi você gente é porque eu passei essa aí o seu passou mal com certeza o país passa mal meu pai mas eu tô tá pálida mãe eu não ia nem olhar eu nem morar ele não mas só que aí mãe ele vai deixar a boca da hora que eu tô botando água na boca dele deixa eu mostrar aqui ó a trama toda ó quando eu vim tu mostra nos meninos aí eu me liguei assim eu vou troar ela porque eu sei que ela vai cair bem direitinho vem cá vem cá ele que eu vou mostrar pra vocês tudo molhado mas deixa eu copo no chão chinelo ali eu tava assistindo o jogo ó né ó eu peguei o suco do gabriel nós ó o gabrielzinho tem até o nome dele aqui gente ó eu botei na boca aí pensei rápido porque você tava com a câmera na mão né aí eu estava procurando uma ocasião para te tomar pelo jeito filho é tua cara de tudo isso tudo a gente tem que fazer uma trolagem pessoal ao nível dessa trolagem viu ao nível viu mãe que até vão dar uma e voltou cadê ela voltou para bichinha foi não gente eu não suporto é cheiro forte de vômito porque eu fico com vontade de vomitar também então ele forçou tanto que eu acho que vem lá de uma dorzinha pois é viu raça que tá bem mal tom tom água cozinha também tom água cozinha tomar agora eu vou é não 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 a sala tá imunda imunda e você vai limpar a sala sozinho eu não vou lhe ajudar viu não vou lhe ajudar tudo que vai volta o mundo não fica é verdade oi não eu sou a esposa dele ele é meu marido toma que isso vai me ajudar não eu vou ficar pois é vou ficar por aqui gente que eu não tô muito bem não viu na unida folgada ele que inventou a trolagem né quase me mata do coração inventar as coisas dele não vou não vou não foi pessoal gente deixa o like no vídeo no canal minha cabeça que tá em tempo de estourar beijo pessoal e até o próximo vídeo pois é vai limpar quem sujou que limpe ai 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 é então vai ajudar seu pai meu fio bichinho né eu não tô fora tô fora